Gente, vem cá que agora nós vamos montar a árvore, porque ela está de volta, deixa eu pegar a minha ficha, porque ela está de volta, a Terezinha ontem veio, deu dicas lindas, né Terezinha? Bom dia, Terezinha, tudo bem? Que alegria tê-la novamente conosco. Olha que bom, e aí, o que você vai trazer de novidade hoje? Hoje eu vou ensinar vocês a montar uma guirlanda. Isso é muito legal. Olha gente, antes eu queria mostrar pra vocês essa árvore belíssima, essa é a profissão da Terezinha, viu? Uma das profissões da Terezinha, vamos chamar de decoradora de árvore, né? Ou de decoradora de Natal, nesse tempo, você que tem dificuldade, tem gente que não tem muito mesmo, né, habilidade pra isso, né Terezinha? Isso. E aí chama você, é assim que é o seu trabalho? Esse que é o meu trabalho. A árvore é assim, você vai colocando, coloca o pisca, coloca as bolinhas, você usa a sua criatividade. Às vezes você tem uma bola lá, que tá lá, você coloca, dá um jeitinho, fica bonita. É verdade, e às vezes, gente, pode ver que hoje a Terezinha trouxe essa árvore com dourado, com vermelho, com branco. Às vezes a pessoa fala, como é que eu vou colocar uma pecinha decorada branca? A Terezinha sabe, e ela faz muito bem isso, dando esse equilíbrio na decoração. E vi que você colocou um presépio nessa árvore, tão lindo, né Terezinha? É uma sagrada família. Olha, pra gente poder olhar com cuidado, né, e admirando esse trabalho belíssimo. Parabéns. Eu acho que algo importante também, né Terezinha, é a dimensão proporcional da árvore ao ambiente onde ela vai estar, né? Isso. Se uma família coloca lá uma árvore que toca no teto da sala, eu acho que desconfigura. Ela tem que estar dentro do equilíbrio do espaço. Dentro do equilíbrio do ambiente, isso. Isso você também põe... Coloca. Coloca a ordem lá. Isso. Ô Terezinha, vamos começar a montar a nossa guirlanda? Vamos lá. Pode, Camila. O senhor tem habilidades manuais? Demais. Ó, primeiro você separa o laço, coloca o laço central, tá? Esses laços, ou a pessoa mesmo pode fazer, caso ela saiba, ou você encontra isso nessas lojas de enfeites, né? Já pronto o laço. Isso, já pronto, sim. Mas fala pra gente primeiro a base dessa guirlanda, como que você fez? É um festão, festão aramado, você enrola ele e você faz a base. Hoje você já encontra as bases prontas. Essa base já vem pronta, tá? O preço é bom, Terezinha? Compensa? Compensa. Na sua opinião, compensa você montar ou comprar pronta? Você comprar pronta. É? Isso. Legal. Ganha tempo, né? Ganha tempo. Ganha tempo. E às vezes sai mais barato, se você comprar ela pronta, tá? E direcionando, que a guirlanda geralmente é um enfeite que você coloca na porta da casa, né? Na porta. Onde quem passa na rua perceba que ali tem uma família se preparando pro Natal. Eu tô vendo que você tá colocando vários enfeites. Que tipo de enfeites que é legal a gente colocar na guirlanda? Eu coloco um galho, que esse é o galho, né? Que é a cerejinha que a gente fala, que dá já um tamanho bom. Então, você pode colocar a flor, tá? Que também já dá uma preenchida nela, tá? Deixa eu chegar aqui perto, fazer o... Vamos ver se a gente dá certo, da gente fazer assim, ó, só pro pessoal em casa ver. Vou subir aqui, tá bom? Derruba não, tá bom? Não vou derrubar. Olha só que legal. Aqui, ó. Então, você tá colocando as cerejas. Isso. Fala, porque isso daqui é de verdade ou é comprado? Isso é comprado. Mas ela é de verdade. É a pinha mesmo da pinha lá. Tem tanto no chão, né? Tem. Tem tanta pinha no chão. Só subir em cunha, tu acha lá. Isso. Ah, mas também... Eu trago bastante de lá. Mas em morrendo também tem, tá, gente? Potinho. Tem vários lugares lá que tem, bastante pinha. Eu até trago pinha pras meninas que tem passarinho aqui, que o passarinho gosta de pinha. Então, tem pinha que dá pra colocar, bolas. Bolas. A flor, tá? A flor. Isso. E essa maçãzinha também usa muito no artesanato, né? Que tem um nome que eu não sei falar, que é... Tem um nome. Essa maçãzinha tem um nome? Tem. É esse galho, né? É um... Ah, sim. Uma coisa assim, né? Tá? Tá? Bota, Lizinha. Também dá pra usar, às vezes, uns enfeites que a gente acha que não vai ser útil. Útil. Você usa. Que vai jogar fora, por exemplo, né, padre? Sim. E aí você pode reutilizar numa guirlanda. Isso. Aí aqui você fez a base dela, né? Que você vai pendurar. Isso aqui é a parte de cima? Isso. Essa é a central dela. Essa é a central. Você vai pendurar lá na porta, tá? Aqui você preenche com uma bola pra ficar certinho. Nossa, mas que guirlanda bem elaborada. Ô, padre, a gente colocando a guirlanda, um enfeite na porta de casa, o que quer dizer? Então, são dois sinais, né? Uma, a família mostra para quem passa pela rua, os que moram no bairro, que aquela casa está se preparando para o Natal. É aí que o Natal é festa de Jesus. Não é um mero enfeite que você coloca na sua porta. O mero adereço, ela tem uma simbologia, né? Nossa família está se preparando para o nascimento de Jesus. E é bonito o colorido, embora o verde é o que se destaca, Natal é tempo de esperança, mas o colorido mostra aí a alegria que Cristo traz ao coração. Se ele fez João Batista pular de alegria no vento de sua mãe Isabel, o que o menino Deus pode fazer no nosso coração hoje também? Muito mais, né, gente? Mas olha que bonito que fica. Muito legal. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, né? A gente pode, então, realmente abusar. O que será que acontece quando a gente tem esses elementos? A gente não consegue fazer bonito assim em casa, né, Terezinha? Por isso que existem pessoas como você, com esse dom, né? O laço, a fruta, os galhos, as bolas. Aqui eu vi que você colocou duas. Você vai colocar mais alguma coisa ou tá bom? Não, eu acho que tá bom. É? Se você quiser, se não ficar muito cheia, você não vê o verde, você não vê a guirlanda. Então, eu acho que esse é o bonito dela, aparecer o verde da guirlanda. Muitas pessoas, Terezinha, elas preferem hoje a árvore artificial, que você encontra em várias lojas. Mas há pessoas que ainda conseguem ter o próprio pinheiro vivo em sua sala. O processo de montar é o mesmo, mas acredito que tem a ter um cuidado maior para não ferir o pinheirinho que depois vai ser usado no próximo ano ou plantado no quintal, né? Hoje tem a lâmpada fria, né, que não fere o natural. Ah, é? É, que ela é bem fria mesmo. Daí você coloca ela, coloca umas bolinhas, que hoje as bolinhas são bem leves. É verdade. Tá feito seu natal e na ponta você pode... Aqui não quebra, né? Antigamente as bolas eram aquelas palinhas fininhas. A gente falou isso ontem, que era de vidro, né, padre? Comprava 10 e sobrava 5 até o final do ano. Verdade. A criança mexia, brincava, né? Ô, Terezinha, gostei, viu? Eu achei a ideia muito legal. Olha, gente, tá aqui uma dica para você se inspirar. Como a gente falou, você pode usar elementos que você já tenha guardado aí na sua casa. Compre esse festão aqui já pronto, que ele é aramado, que dá para você fazer o círculo. E aí você vai colocando alguns elementos. Uma bola que já não serve mais na sua árvore. Uma bola que já não faz mais parte da decoração da árvore. A pinha, que é muito fácil você achar aí em lugares que tem bastante pinheiro, que está tudo no chão, que vai... Ó, um laço. Ou seja, dá para criar uma... Uma guirlanda bonita. Uma guirlanda bem legal. Bem bonita. E você também pode mandar uma foto para nós da sua guirlanda, né, padre? Isso mesmo. Assim que você montar a sua árvore, o seu presépio, a guirlanda na porta da sala, envia para a gente uma foto para a gente poder compartilhar isso. E, Terezinha, as pessoas que têm dificuldade, por exemplo, um lojista quer deixar bonito lá o espaço, né, uma casa de eventos, ou mesmo a própria casa. Qual o contato que eles podem ligar para você, para você dar essa ajuda? Pode estar ligando no... Vamos falar. Deixa eu ler aqui. Tem aqui? Não tem. Gente, é no Celso presente. É 3105-8745. 3105-8745. E a Terezinha chega lá quase vestida de Papai Noel, prontinha, já com o trenó e com a árvore. Olha, eu dou bastante dica, oriento, tá? Para as pessoas... Ajuda a pessoa a montar ali, né? Ajuda. Pegar os... Porque tem muita opção também, né? Tem. Hoje tem muita opção. Aí dá aquele desespero, né, padre? Você chega lá, tem um bolo de tudo quanto é cor. É preciso saber escolher para o negócio também não ficar grotesco, né? Para não ficar estranho, né? Eu sempre dou a dica. Às vezes eu falo, ó, tá demais, fica muito... Legal, Terezinha. Obrigado, Terezinha. Terezinha, gostei, viu? Achei que ficou muito bonito. Você deu boas dicas e estimulou a gente a montar a nossa árvore. Coloquei isso aqui na porta do meu quarto. Você vai botar isso aqui na porta do seu quarto? Bem discreto. Bem discreto. Então, é só o convento vai achar isso aqui, né? Tá vendo? Ô, gente, gostei, gostei da árvore. E vou te falar, mais uma vez, um abraço para o Celso, para toda a equipe dessa loja bacana aqui em Aparecida. Quem vem para o Aparecida, dá um pulinho lá no Celso, né? O Brasil inteiro pode ir. Manda para todo o Brasil também? Manda, a gente despacha tudo. É? Você pode achar uma escolha bonita lá para a Lorena e Celso. Terezinha, obrigada. Feliz Natal para você. Para vocês também. Deixa eu ver um salão, hein? Bom dia, Terezinha. Adorei a sua participação aqui. Terezinha. 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 Terezinha.